A diferença do valor do piso da enfermagem deve ser acrescida sobre o salário base e não sobre a remuneração total. Olá, amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar New. Bom, gente, trouxe um caso aqui para a gente pensar, tá? Existe uma cidade lá na Paraíba chamada Patos e ela deve ter mais ou menos cerca de um pouco mais de 100 mil habitantes e lá eles estão estudando a implementação do piso salarial da enfermagem. E surgiu uma questão lá que foi que o valor da diferença do piso da enfermagem deve ser acrescido levando-se em conta o salário base e não sobre o valor total da remuneração. O que está acontecendo lá? Lá em Patos, um enfermeiro que trabalha para a prefeitura tem um salário base de R$ 1.380. E, além disso, recebe uma gratificação de R$ 1.790, totalizando aí R$ 3.170, ok? Então, esse é o salário do enfermeiro, R$ 3.070. R$ 3.170. A proposta do prefeito de Patos é juntar o valor do salário com o valor da gratificação e complementar esse valor para que o enfermeiro passe a ganhar R$ 4.750,00. Ou seja, o enfermeiro recebe o salário de R$ 1.380,00, mais a gratificação de R$ 1.790,00. E a prefeitura colocaria mais R$ 1.580,00, fazendo que o enfermeiro ganhasse lá o valor do piso, que é de R$ 4.750,00 para o enfermeiro. Bom, mas aí o vereador Zé Gonçalves reivindicou à gestão municipal que o pagamento do piso da enfermagem deve ter a diferença crescida em cima do salário base e não sobre toda a remuneração. Ou seja, qual que é a discussão aí? Se for feito dessa forma que o vereador Zé Gonçalves solicitou, o enfermeiro passaria a ter um salário base de R$ 4.750,00 e ganharia mais a gratificação de R$ 1.790,00, totalizando o salário de R$ 6.570,00. Bem melhor assim, né? Bom, olha lá, pra mim, no meu entendimento, desde que eu venho falando aí sobre o piso, tá claro que o valor do salário do piso deve ser de, no caso do enfermeiro, R$ 4.750,00, sem contar os bônus e as gratificações, horas extras e tudo mais. Porém, eu quero mostrar pra vocês aqui o texto da Lei 14.434,22, que é a lei que estabelece aí o... Que tá suspensa atualmente, mas é que estabelece o piso salarial, né? E lá a gente vai ver... Eu vou mostrar pra vocês, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou até aumentar aqui. Ó, indo aqui pra cima, tem aqui, ó. Lei 14.434,22. Aqui fala sobre os percentuais, né? Aqui, o percentual de enfermeiro, de técnico, de auxiliar e parteira. E aqui, ó, é isso que eu quero mostrar pra vocês. O piso salarial previsto na Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, entrará em vigor imediatamente a segurar a manutenção das remunerações dos salários vigentes superiores a ele na data de entrada em vigor desta lei, independentemente da jornada de trabalho para o qual profissional o trabalhador foi admitido ou contratado. E aqui, ó. Os acordos individuais e os acordos, contratos e convenções coletivas respeitarão o piso salarial previsto na Lei 8.508, considerando ilegais, ilícitas, a sua desconsideração ou supressão. Brasília, 4 de agosto de 2022. Bom, então, por que eu estou trazendo esse assunto aqui pra vocês? Porque esse é um típico assunto que vai surgir, é uma típica questão que vai surgir depois que o piso for... que ele for liberado, né? Que ele voltar a viger, né? Além disso, tem algumas outras questões também, como, por exemplo, carga horária. Também foi uma coisa que se discutiu naquele curto período lá em que o piso ficou liberado, tá? Mas o que você acha? Você acha que o valor da diferença do piso deve ser dado levando em consideração o salário base ou deve ser dado somando-se todos os vencimentos? O que você entendeu aí dessa lei? O que já te falaram? Comenta aqui e deixa o seu comentário, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado. E voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o piso salarial da enfermagem. Fiquem com Deus.